Hora do Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. A economia dos Estados Unidos mostra sinais de desaceleração. Você viu, a taxa de desemprego do país ficou em 3,9% em abril. É a menor taxa desde janeiro de 2022. Assunto para o cofundador do Nelfeed, Carlos Sambrana. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 3,9% em abril. O nível mais elevado desde janeiro de 2022. Foram criados 175 mil empregos no mês passado, bem abaixo das expectativas de 240 mil, de acordo com os dados divulgados pelo governo americano. O que seriam más notícias em outras épocas acabaram sendo notícias comemoradas por analistas, mercado financeiro e até pelas autoridades monetárias mundo afora. Isso porque os dados mais recentes do mercado de trabalho indicam que a economia dos Estados Unidos está em desaceleração. Uma condição necessária para que o Federal Reserve, o FED, que é o banco central dos Estados Unidos, comece a baixar a taxa de juros. E elas estão no nível mais elevado em 22 anos. Esse otimismo explica a reação do mercado financeiro dos Estados Unidos depois da divulgação dos dados de emprego. O índice S&P 500 e as bolsas americanas acabaram subindo por lá. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria CNN Brasil e Nelfeed. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, o conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.